O que é isso? Vá lá, Jack! Pesa o quadril! O quadril que é bom! Pesa o quadril! O quadril! Não deixe nos esticar! Não deixe nos esticar! Não deixe nos esticar! E... Tira pra direita! Tira pra direita! Baixinho, Ricardo! Baixinho! Tira! Tira! Tira pra direita! Tira pra direita! Tá! Tira pra direita! Vamo... Vamo... Tem... Vamo... Fer... A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos, vamos! 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 Vamos agora! Vamos, vamos! Vamos! Vamos subiretos, mano! Vai! Suta! Vamos subir essa praça! Por favor, por favor! Puxa lá dentro, puxa lá dentro, calma! Puxa lá dentro, puxa lá dentro, puxa lá dentro, puxa lá dentro! Puxa lá dentro, 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 puxa O que é isso? 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 O que é isso?